Música Olinda é massa, é uma cidade bem lostezinha O visual é muito bacana Por relação a cidade vitorânea, ela se torna a cidade mais agradável Onde estão os meus amigos, onde está a minha família, onde estão os meus brothers Você sempre está feliz, porque você está no lugar onde você nasceu Música Fazer um street por aqui é bem dificultoso, né velho? As ruas são meio esburacadas, quando tem um pico bom, sempre tem alguém com preconceito Ele vai parar agora, se eu quiser ele vai parar agora Nós entendemos o trabalho deles, mas eles não entendem o trabalho da gente De qualquer forma a gente está fazendo a coisa que a gente ama, a gente sabe que não vai prejudicar A gente enxerga a cidade em uma cidade diferente do que uma pessoa normal enxerga, tá ligado? Música 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 Música